Música Meu nome é Júlia Dallavia, eu sou atriz e eu fui convidada para conhecer o projeto CPP, vim aqui hoje. E fiquei encantada, é um projeto incrível, que com certeza tinha que ser disseminado pelo Brasil todo. Tem que ter mais projetos como esse, que dão oportunidade para essas crianças de ter qualidade de vida, de ter uma vida digna, sabe? De poder ter lazer, educação, várias atividades que eles fazem, né gente? Você vê nitidamente a diferença dessas crianças que estão aqui, tendo uma qualidade de vida, e uma que está na rua, ou então, está tendo uma vida precária. Outra coisa que eu achei muito, muito interessante é esse telhado aqui. O Demetrius me explicou que ele viu na Alemanha um modelo desse telhado, que tem 400 metros quadrados, e as crianças ajudam a plantar a hortinha, eles colhem, eles plantam e consomem o próprio alimento, que eles talvez não teriam condições de ter contato, de ter... se não plantassem. Achei muito legal. Isso que o Demetrius proporciona para eles é inexplicável, é um ser de luz mesmo. Meu nome é Júlia Dallavia e eu apoio a comunidade Pequenos Profetas. Não!